Mãos à obra deste programa é uma dica para quem tem vários tipos de pavimentos lá em casa que não gostam ou porque é feia, porque não se identifica com a casa ou porque está muito danificado e eu vou-vos dar uma solução que podem encontrar na Leroy Merlin que é perfeita nestes casos. Por exemplo, neste jardim temos vários tipos de pavimentos, como nós já vos explicamos, em que temos lajetas de cimento que estavam em muito mau estado, tiveram que ser reparadas, temos mosaico aplicado no chão, temos zonas que têm uma cota muito baixa que tiveram que levar a estrutura e o deck vai ser aquela peça que nós vamos usar aqui para uniformizar toda esta área. Isso é verdade. No Leroy Merlin você encontra esta placa de deck que é um por um. Agora, ajuda-me aí, Tânia. Ai, que amei, que amei velhote para isto. Não, não. Esta solução é de facto muito prática. O que nós fizemos neste pavimento aqui de lajetas estava desnivelado e havia alguns defeitos. Nós conseguimos levar isto e como esta placa tem um por um, já vem tratada para o exterior. É mais fácil para aplicar do que aquelas ripas ao comprido, não é? Exatamente. Ou seja, você em vez de estar a aplicar ripa, 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 nós aplicamos este deck e pode ser aplicado em xadrez ou todo certinho. Exato. Eu fiz xadrez. Xadrez. Neste caso aqui, nós aceitamos só, não é preciso estar a aprofusar, mas no outro caso, que nós fizemos uma estrutura para ficar mais resistente, o que nós fizemos, o que vamos fazer é aprofusar diretamente aos morrotes. E em cima de um mosaico também vai ser a pulsar. E em cima de um mosaico vai também ser a pulsar. Daquilo está nivelado, não precisa de mais nada. É mesmo muito fácil de se aplicar em casa, não é? Muito fácil de aplicar. Exatamente. Carlinhos, estamos excelentes. Dica lá para casa. E agora, o que é que falta? O que falta é pôr mãos à obra. Pô, lá em casa devem estar a perguntar. O que é que eles estão ali a fazer? É muito simples. Por baixo desta estrutura toda existe terra. E se nós não fizermos absolutamente nada, o que vai acontecer é que daqui a uns tempos, a pessoa que vai nascer é a relva entre o deck. O que é que vamos usar? Manta geotesta, exatamente, para quebrar o crescimento das plantas. E a leca é uma questão estética, porque quem ver, através do deck, não vai conseguir perceber o que é que lá está abaixo. Porque isto é muito clarinho. E isto é escuro, vai ficar perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.